E aí meus queridos amigos, voltamos com o Ark, dando continuidade aqui ao nosso gameplay aqui. Então, o que vai acontecer hoje? Eu vou tentar, eu tava querendo mudar um pouco de mapa, porque pelo que eu percebi a gente já tá faz um tempo já nesse mesmo mapa aqui e não saímos mais dele, enfim. Então vamos lá. Basicamente eu quero tentar levar alguns desses dinossauros lá pro obelisco vermelho pra gente poder passar e começar a fazer o Ragnarok, tá? Eu não tava querendo começar tudo de novo com o mesmo carinha, com outro carinha, enfim. Porque eu achei até o Ragnarok, eu dei uma olhada até no mapa, achei bem interessante, tá? Então a gente vai tentar fazer isso, na verdade vamos fazer isso nesse vídeo, tá? Lembrando pra você que é novo no canal, tá assistindo pela primeira vez o vídeo, já deixa aquele like, tá? Compartilha com seus amigos, tá? E é nóis aí, escreve no canal, é isso aí, já é. Nem sei o que eu falo, enfim. Pegamos aqui o Terisinossauro, pra quem quer saber. Cara, bicho, é difícil de pegar. Jesus amado, eu peguei no nível 22, tá? No 35 já. Ele tem muita vida, é um dos que a gente vai levar. Como que eu vou fazer isso? Eu não sei, tá? Basicamente eu tenho que levar alguns, não um por um, eu vou ter que levar alguns. Eu vou levar... Cara, eu vou levar os três. Basicamente vai ser isso. Esses três eu tenho que levar. A fêmea vai ficar comigo, eu não vou deixar ela sozinha não, eu vou levar ela também. Porque é isso aí. Pera aí. O macho, eu tive um filhote com o macho. Pediram pra mim, não sei, não lembro quem foi. Perdão, foi o Thiago, acho que foi o Thiago Nebes, não sei. Um dos espinos aqui. Ele pediu um espino, ele pediu um espino aí pra ele aí, porque parece que ele não tá conseguindo pegar. Enfim, tá aqui o seu espino, cara. Se você quiser, você já tá ligado, é só chamar no Insta aí, a gente chama no Direct aí, a gente já marca, já eu já passo pra você. Esse daqui, ó, cara, esse espinhozinho aqui, ó. 34 aqui, forte pra caramba. Se você quiser, como eu falei, a gente leva aí pra você, você pega aqui, sei lá, cara, você faz o que você quiser da sua vida, a vida é sua, eu, eu admiro aí. É nóis, vamos lá, é, eu vou levar esses três. Vou levar esses três, mas eu vou querer ficar só com dois, tá, não vou ficar com três. Vou levar esse daqui também, já tô aqui mesmo. Vamos lá, espero que eles me acompanhem. Vou levar Dino pra caramba, você não tem noção, eu vou levar Dinossauro, não quero saber. Esses três aí, um é porque eu vou upar pra depois ele pegar, porque ele falou que cria o Dino. A fêmea que tá lá atrás é o que eu quero deixar junto com ele, porque eu achei ela muito bonita, enfim, eu quero deixar junto, porque é nóis. Pra continuar, pra não cria, enfim. Eu vou ir tirando aqui, porque fica mais fácil já, porque ele só me segue. Eu nem reformei, pô, caramba, eu deixei o... Eu deixei o outro espino lá atrás. Eu nem reformei minha armadura, porque vocês estão ligados que quando a gente faz transporte de mapa pra um outro, a gente meio que deixa tudo aqui. Só leva os Dinos, sela essas coisas, vai tudo ficar pra trás, então... Opa, pera aí, não vamos fazer coisa nenhuma aqui não, porque se eu fizer, os lá de dentro vão querer me seguir também. Pera aí. Me sigar. Vamo, garotão. Espero que não dê ruim, né? Vamo ver se dá tudo certo. Deixa eu ver se não dá errado lá pra trás. Não, não dá errado não. Só esses daqui mesmo, então vamo lá. Cara, vai ser bem demoradinho, eu acho, não sei. É que o belisco vermelho é esse daqui, tá até aqui perto. Eu quero colocar os três já lá, já upar eles, enfim, depois eu vou pegar os raptores. Não vou levar todo mundo, tá? Vou levar só alguns, só. Porque aí vai ficando mais fácil. Vai ser, vão ser basicamente duas viagens. Essa, que são pegar esses maiores mesmo, demora um pouco. E uma outra. Que aí a gente já pega e já leva todo mundo já mesmo, já finaliza. Eu quero mudar um pouco de mapa, porque pra lá tem mais dinos, enfim. E aqui, como a gente já fez basicamente muita coisa, já fizemos demais, já peguei a maioria dos dinos, já. Então eu quero passar pro outro mapa. O ruim, cara, de levar muito dinos é isso, ó. Ele tá lá atrás ainda. Vem, meu queridinho, vem. Aquele lá é o primeiro espino que eu peguei, cara. Aquele lá é muito bom. Só que eu acho essa fêmea roxa aqui, com a Armelgatana roxa, muito bom. Sei lá. Gosto dela. Eu tô indo com o Tirano, cara, porque ele é meio mais lento que os outros. Deixa eu pegar um dos espinos e tentar pegar pra os outros seguidos, não vai dar não. Eu vou e volto, né? Eu vou voltar com o Tirano, porque não dá pra voltar a pé, né? Senão vai demorar mais. Pra quem quiser saber também com o Upa, Dino, Tá, vocês já ficam ligados aí. Fiquei ligado no vídeo aí que eu já vou mostrar pra vocês. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E como eu vou levar o meu personagem aqui do jogo, eu não vou poder ficar indo e voltando, entendeu? Parece que tem um tempo limite pra eu ir e voltar. E como esses dinos aqui são desse personagem que eu tô usando, se eu tentar fazer outro personagem no outro mapa e tentar levar esses dinos pra lá, não vai dar certo, entendeu? Porque eles são desse personagem, então eu vou levar o personagem junto. Eu consegui muita coisa aqui, cara. Eu acho que, sei lá, abandonar tudo não é muito legal, não? Não acho muito favorável, não. Foi meio difícil, enfim. Ah, tem bastante outros dinos, tem várias outras coisas que tem que fazer. Tem dragão, enfim. O que eu quero fazer lá, a gente vai tentar dar uma melhorada em algumas outras coisas. Bom, deixa eles matando aí, eu quero saber. Eu ouvi de alguém matar um bicho desse. Bom. Agora a gente vai ter que ir com calma, peraí. Eu tenho que achar onde eu tô, eu não sei nem onde eu tô, Deus. Eu acho que eu tô pelo caminho errado. Eu acho não, eu não faço certeza. É, eu tô pelo caminho errado. Pelo outro lado. Ah, agora eles não vão sair da frente. Oh, Deus. Eu fico de olho, cara, porque eu tenho medo que alguém caia lá na água. Se cair na água aí, o negócio vai ficar difícil. Por aqui? É por aqui. Vamos lá. Todo mundo juntinho. Olha lá. Viu o que eu tava falando? Vou parar com todos. Ah, eu não acredito, cara, que você tava me seguindo ainda. Eu peço pra todos pararem. Ele continua me seguindo. Oh, meu Deus. Vamos sair daqui, senão o bichinho vai morrer afogando. Vamos, cara. Olha o trabalho que dá. Parar com todos. Parou? Parou, ótimo. Se ficar tentando me seguir, não vai dar certo. Um por um. A cela deles vai ficar aqui. Não vai dar pra levar. Eu vou upar os três. Pera aí. Vamos, meu queridinho. Vamos. Cadê a descida? Mano, muito ruim isso daqui. Não dá pra ver nada. Não sabe onde desce, onde sobe. Vamos, meu bom. Vamos. Ah, você não dá, né? Puta merda, lascou. Ele não tem cela. Não dá pra eu seguir ele aqui. Alcança alguma coisa com você, eu quero te ajudar. Você me deixar. Vamos, garotinha. Sobe. E surra. Vamos upar esses dois aqui já. Terminal de obelisco vermelho. Vamos aqui em criaturas. E tem dois. Aqui, ó. Enviar criatura. Sim. Enviamos. E enviamos. Pronto. Foram os dois. Só ficaram com as coisas aqui, ó. Deixaram tudo aqui. Lógico. E eu também, quando eu for pra lá, não vou poder levar essas coisas. Então, vou ficar aqui também. Paro na nuvem já. Mano, esse tiozão aqui, eu não sei se eu vou conseguir levar e dar pra cima não, cara. Será que vai dar? Peraí. Vamos, garotão. Eu podia pegar a cela que tá lá em cima, né? Acho que ele tá me seguindo. Acho que ele tá me seguindo. Conseguiu? Conseguiu. Vem. Parar todos. Cara, você deixa eu... Aí. Deixa eu chegar aqui só no Obelisco. Espero que não dê problemas, né? Eu nunca fiz isso de passar todo mundo. Vou tentar ser bem rápido. Pronto. Já foi. Não tem tempo de expirar. Então, acho que não tem problema. Se eles morrem ou algo do tipo. Mas, vamos lá. Cadê o tiozão? Cadê o tiozão? E aí, o tirano? Vamos, cara? Lembrando que quando a gente passa, dá pra voltar, tá? Não é assim pra sempre. Eu vou pra lá e fico lá pra sempre. Não, não é assim. Dá pra eu voltar com o meu personagem. Só que tem um tempo. Acho que depois que eu passo a primeira vez, eu não posso voltar em até 24 horas ou algo do tipo, não sei. Mas, basicamente, eu quero ir e ficar lá, tá? Eu vou tentar melhorar algumas coisas, enfim. Porque eu vi que lá tem mais dinho, tem coisa diferente, tem outras variedades. Então, eu prefiro que tem grifo, tem meu dragão, enfim. Bom, vamos lá. Só que você, o tirano, você tá me decepcionando, cara. Você tá muito lento. Vamos, garotão, corre. Corrida, hein? Mano, ele me decepcionou, cara. Tá muito lento. Ah, a stamina dele eu amentei pra caramba, hein? Ah, não. Esses bichinhos aqui embaixo, não, cara. Sai. Monstro and Don't. Ah, não, mano. Sai, tem uma tartaruga ali à frente. Bom que o belisco vermelho é próximo, né? Fica mais... Tem que ir mais tranquilo. É pra cá, não é? Não, não é pra cá, garotinho. Tá lá. Tá fazendo besteira já. Não é pra fazer, porque esse bicho aqui é muito rápido. Esse bicho aqui é veloz. A stamina aí nunca cansa. Nunca, nunca. Nunca vai cansar, cara. Nunca. Agora eu tenho que... Puta, caguei tudo. Caralho. O que eu posso fazer? Não posso fazer nada, tipo. Vamos rapidão. Tem água-viva ali. Adoro água-viva. Meu Deus do céu. Bichinho chato do caramba. Esse bicho aí só serve pra atrapalhar, né? Não tem outro... Não tem outro... Outro objetivo. Mano, esse não foi o melhor bicho que eu peguei, não. Pra fazer isso, não. Meu Deus do céu. Ele é muito devagar. Cansa muito rápido. Isso é péssimo. Eu não gosto. Quem que acompanha aqui faz tempo já sabe que eu não curto muito bicho assim. Toda hora para, mano. Eu odeio isso. Vocês viram que eu até aumentei ele bastante. 1260 ele já tem. Ou mais agora que eu aumentei de novo. Estamina. Mas mesmo assim... Nada. Vamos, cara. Eu peguei você porque eu nunca tive você. E eu peguei só por isso, cara. Baryonyx é um bicho bom, mano. Quem não tem Baryonyx, cara, pega. Não é esse. Dá outro lá que eu já tenho. Ele não cansa, cara. Meu Deus do céu. Ele passa de nível toda hora. É muito bom. Bom, cheguei. Vamos, sai da frente. Acho que está mais favorável você correndo aqui. Cara. Vem atrás de mim, vem. Mais fácil. Deixar esse castelinho aqui. Ah, na verdade, é... Eu dei uma... Uma arrumada assim. Só que eu não terminei muito bem, não, né? Ficou assim 100%. Vamos lá. Argentavis. Fica aí, garotinho. Parar. Tá, agora a gente vai fazer assim. Eu não vou levar todos os raptores, tá? Eu vou levar o alfa, né? Vou levar essa daqui. Vou levar o macho. São dois melhores pra mim até agora. São esses dois aqui. Deixá-la aqui. Vou levar o dentista de sabre. Deixar ele aqui. Nossa, que trampo, meu Deus do céu. Vou levar mais quem. Ajuda aí, Deus. Vou levar esse daqui também. Um caramba pra pegar esse bicho. Tem muita vida. Só que... Algumas outras coisas ele peca bastante. Tipo, o peso. Ele demora pra recuperar a vida. Eu acho que ele deve comer peixe ou alguma coisa do tipo. Vamos deixar aqui também. Esse daqui eu vou levar também. Mas quem que eu vou levar? O T-Rex. É! Vou levar o T-Rex também. É muito Dino, mas eu não sei se eu vou conseguir. Não sei se vai dar certo ou não, mas vamos ver. Se não der, a gente pega tudo de novo lá e já é. Baryonyx, olha esse daqui. Pensa num bicho que não cansa. Esse bicho que nunca cansa. É incansável. Você vai também. Argentavos, eu vou levar uma só. Eu tenho duas, mas só uma vai. Oh, meu Deus do céu. Só uma vai. Deixa eu ver aqui. Rapidinho, ó. Eu acho que eu vou pegar você. Você tem bastante stamina. Você não tem muita vida, tal. Mas você tem bastante stamina. Eu vou pegar você. De primeiro momento, é isso que vai valer. Vai valer bastante. Na verdade, eu vou ter que pegar cor, essas coisas. Porque eu não trabalho, caramba. Mas beleza. Ficar aí. Nossa, tem bicho pra caramba. Jesus. Mais quem? Esse cara aqui eu não vou levar não. É muito lento. Eu não gostei dele. Vou levar o T-Rex, né? Bom, então é isso daqui que eu vou levar. Tá? Vou levar as Argentavos, tudo aqui. São esses meus queridinhos que eu vou levar aqui. Agora vamos ver nossa última viagem aqui. Como vai ser. Como vai ser todo mundo ficar vivo. Se eu vou conseguir trazer todo mundo. Vamos ver. Me siga. Ah, não. Peguei só um Raptor. Ô, Deus. Peguei só um Raptor. Ô, meu Deus amado. Só um mesmo? Só um. Sabia que tava esquecendo alguma coisa. Ô, meu querido. Isso daqui, esses bichos aqui, eu aumentei bastante o peso, cara. Agora eles tão correndo de boa. Beleza. De novo. Ó. Dá pra colocar tudo no me siga, só que os de dentro vão me seguir também. Me siga. Me siga. Me siga. Me siga. Tá, esses três. A Argentavos eu vou deixar por último, porque ela é com uma boa. Ah, não. Vai. Me siga também. Você também, cara. Me siga. Você também me siga. Me siga. É bom ir com o T-Rex, porque ele é meio lento. Vou ser muito rápido. Até escurecer, então é bom a gente ir logo. Todo mundo junto? Cara, é tanto bicho, cara, que eu não sei o que eu tô levando mais. Nem sei. Bom, vamos ver. Vamos ver se der certo, ótimo. Se não der, não deu. Vamos lá. Tem um garotinho, ó. Tá escurecendo, cara. Quero ver depois lá, pra eu conseguir me manter. Aí vai ser feio. Aí vai ser feio. Tá todo mundo aqui? Três dinossauros. Vem se sabe. Ultra Raptor. Bariote. Argentavos. Tem quantos Ultra Raptors? Tem um Ultra Raptor. Tem dois Ultra Raptors. Tem dois Ultra Raptors. Tudo bom, vamos. Todo mundo pulando, ó. Queda de dinossauro. Por aqui. Eu tenho que ficar esperando de ponto em ponto, cara. Se não... Ninguém pra trás? Ninguém? Ninguém. Vamos. Aqui. Todo mundo junto. Vamos. Vou levar um Argentavos só, porque pegar muito Argentavos, eu percebo que é ruim. Muito ruim, porque eles comem muito. Muito, 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 muito. Vou levar toda hora, né? Toda hora eles precisam comer. E fica mentindo isso mesmo. Complica bem a minha situação. Porque a velocidade máxima do T-Rex, tá bom. Pra quem quer saber. Matei o bicho aqui. Bom, a gente vai subir aqui agora. Deixa eu aumentar um pouco mais a velocidade do movimento dele. Bom, vamos. Não, parece. Não, peraí. Não é por aqui não. Não, não é por aqui por baixo. Mas aqui embaixo ainda tem um laguinho aí, parece, né? Vamos lá. A gente tá quase conseguindo já. Todo mundo junto. Todo mundo junto. Eu fico batendo nas árvores, como eles estamos seguindo, eu não quero que ninguém traga lugar nenhum. A verdade eu já derrubo andando mesmo. Aí derrubo andando mesmo. Aí derruba. Não. Agora com escuridão não vai dar, mano. Fantasma. Tá, vai誰? Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Peraí, vou morrer aqui mesmo, peraí, vamo devagar, ó Não caiu nada Tem que sair da água, eu sei que aqui tem água viva, por isso que eu não tô muito feliz Tem tubarão também, sai logo da água, vamo, vamo garotinho, sai logo da água, fica na água não, vai meu querido, corre, vou dar uma volta aqui Deixa eu aumentar a estamina dele, dela né? Agora a gente vai de novo um por um, porque se ficar levando todo mundo, vocês viram aqui, essa estradinha aqui, cara, é complicado Fica todo mundo aí, tranquilo, que eu já volto, ah não, só me falta cair de novo Sai do frente Todo mundo tá criticando a minha vida na verdade, é só você não Tem muito bicho acumulado aqui, muitos dinossauros juntos aqui, foi difícil Vamo lá De noite mesmo Se cair Vou pegar o outro Os outros né Eu pego o que tem aqui já é, é todo mundo que eu quero levar mesmo então E aí Isso aqui A gente vai ter um bichinho O que é? Xiii Xiii vocês viram né, que dá um trabalho do caramba vamos, 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 corre, corre, vai, vai, vai só que no próximo, no próximo mapa que a gente vai entrar também, eu quero mexer algumas coisas, porque o nível dos dinos estão aqui né, começou a aumentar agora, eles estão muito baixos, entendeu, e fica meio complicada até pra gente pegar dinheiro, por isso que eu quero levar eles num nível um pouco mais alto, porque eu vou mexer um pouco nas configurações vão deixar um pouco mais difícil o jogo, tá, porque eu tô achando muito fácil, quando você fica com um dinossauro um pouco bem mais, bem mais forte né, fica bem mais fácil na verdade, até pra capturar, enfim, porque normalmente eu uso dinos assim, quando vai pegar, por exemplo, o Teres Dinossauro que eu usei, eu usei um outro dino com Baryonyx né, com vida bem alta, aí ele ficou automando o ataque enquanto eu, entendeu, peguei ele, foi bem mais fácil, tá, mas, é, complicadinho, facilita um pouco as coisas, cara, você tá com fome, eu não posso fazer nada, literalmente, eu não posso fazer nada, tem alguma coisa pra comer aqui? Calma cara, daqui a pouco a gente já vai pro outro lado já, vamos ver esse, vamos lá, eu não sei como é que funciona os engramas de lá, provavelmente deve ter engramas diferentes né, porque tem dinos diferentes, então pra montar tem algumas coisas novas, então é interessante isso né, pra gente mudar um pouco, faz tempo a gente já tá parado aqui, fiz poucos episódios vídeos, porque eu não gosto de mostrar assim, qualquer coisa, sabe, pegar e colocar qualquer coisa, só pra, ah, tem conteúdo, não, cara, eu não curto muito isso, eu gosto de pôr conteúdo diferente, entendeu, ah, pegando um dinossauro novo e tal, cadê ele? E aí, aí, tudo , aqui mano, aí, também com os dinossauro, ó, pegamos grande parte, não pegamos tudo, hospitality ó, bastante gente aqui já, mas, vamos lá, novamente, agradecimento do Eu não sei quantos tem máximo e mínimo, mas a gente vai colocar um por vez. Vamos lá. Deve ter algum máximo, né? Se a gente preencher o máximo, a gente deixa um aqui, sei lá. G-rex foi. Argentavis também foi. Três dinossauros também foi. Outra Raptor também foi. Outra Raptor também foi. Bom, galera, agora vou eu. É, tem máximo 20. Vou eu. Gabriel, nível 105. Baixar sobrevivente Arc. Cancelar. Bom, galera, eu vou ficando por aqui então. A gente finalizou já passando todos os dinossauros. Aqui é para a gente criar um novo personagem para a ilha que a gente já está. Tá? Agora eu vou passar para outra ilha, mas isso vai ficar para um próximo vídeo para a gente já começar a nossa nova série, tá? Do Ragnarok, beleza? Agradeço a audiência de vocês. Sempre um abraço. Valeu, é nóis. Tchau. Tchau.